Boa tarde, boa tarde, meus queridos alunos, mais uma vez com vocês, professor Flávio, é com imensa saudade que a gente retoma nossa aula de educação física, nesse momento de aulas remotas, e a gente vai seguir hoje com o nosso terceiro bloco de apresentações, terceira aula remota, um tema bem bacana, vamos tratar hoje um pouco sobre alimentação saudável nesse período de pandemia, alimentação de praticantes de atividade física, de atletas, então a temática hoje é bem bacana, espero contar com a ação de vocês, a atividade de vocês, a participação, certo? Lá, mais ou menos lá pela metade da nossa aula, nós vamos fazer uma atividadezinha bem rapidinha, então eu espero que vocês prestem atenção, porque o conteúdo teórico hoje está bastante empolgante, e segue aqui o meu abraço a vocês, a saudade continua, mas cada dia que a gente vai superando, cada dia que a gente vai vencendo, é menos um dia, e em breve a gente vai estar junto, lá na quadra, tá certo? Então, hoje, gente, nós vamos trabalhar a temática da alimentação saudável, para vencer na vida, para vencer nos esportes, para a gente superar esse período de pandemia, os objetivos de hoje é trabalhar essa temática da alimentação saudável, aprender um pouco sobre os princípios os aspectos de alimentação, de uma alimentação saudável, nutritiva e balanceada, né? E compreender como é que a alimentação, ela vai desempenhar um papel em ação em diferentes esportes, né? E também na gente, nesse momento de pandemia, qual vai ser o ponto positivo dela, né? Então, o pontapé inicial é, os atletas, os praticantes de atividade física em geral, qual é o objetivo deles? É gastar energia com a prática de exercício físico, né? Para isso, os atletas precisam manter uma alimentação saudável, é o combustível, né? Sem uma alimentação saudável, a gente não consegue ter o padrão de energia para realizar os exercícios, certo? Não consegue ter todos os nutrientes para a gente poder fazer uma atividade e desempenhar um papel importante nela, né? Conseguir fazer todos os objetivos que a atividade física nos impõe, certo? Mas pensa comigo aqui, será que a gente tem que ter uma alimentação bastante saudável? Será que a gente também tem que ter uma alimentação bastante saudável, né? Lógico que sim, né? Para dar conta dessa correria do dia a dia da gente, para dar conta da correria dos treinos, conta das práticas de atividade física, é necessário que a alimentação atenda todas as necessidades nutricionais e para que você possa desempenhar os papéis importantes. Trazendo para o nosso dia a dia, nesse momento de pandemia, é importantíssimo, principalmente para a nossa concentração, para o nosso bem-estar, para nos trazer energias positivas para que a gente continue as nossas atividades de uma forma saudável, ok? Então, a gente vai conhecer nessa aula de hoje os benefícios da alimentação saudável. Esportes e alimentação saudável, né gente? A preparação dos atletas, a preparação dos indivíduos para qualquer prática de atividade física, é necessário que o indivíduo mantenha um bom padrão de ingesta nutricional. Então, para... Como é que o atleta vai conseguir fazer esse padrão nutricional? Ele faz sozinho? Ele faz com a ajuda de alguém? Tem algum profissional que ajuda ele? Tem sim. Esse profissional, vocês devem conhecer, é o profissional da nutrição. O profissional da nutrição, ele controla toda essa aposta nutricional. Qual o horário que vai comer? Comer antes de treinar? Comer depois de treinar? Comer durante o treino? Trazendo para a gente? Comer antes de estudar? Comer depois de estudar? Vai fazer o seu treinozinho diário em casa? O que comer antes de treinar? Comer durante? Pode comer durante? Pode comer depois? O que comer depois? Então, todas essas perguntas, perguntas? O profissional que vai te ajudar, mais precisamente, vai ser o profissional da nutrição, que ele vai fazer o seu plano alimentar, né? A famosa dieta. Para quem tem um alto rendimento, para quem está buscando grandes resultados, é importantíssimo o acompanhamento de nutricionista nesse momento. Mas hoje você vai aprender com algumas dicas básicas, né? A gente pode repassar para vocês, que o professor de educação física pode passar para seus alunos, que mudanças de alguns hábitos alimentares e conhecendo novos hábitos alimentares, vai fazer com que a gente tenha vários benefícios, certo? Só para entender um pouquinho mais sobre a nutrição, né? O nutricionista é um profissional que se dedica à promoção, recuperação, manutenção de saúde por meio da alimentação. Então, todo o trabalho do nutricionista envolve a prática de como o seu cliente, o seu atleta, o seu paciente vai comer, ok? Então, gente, cada pessoa, olhando esse próximo slide, né? Cada pessoa e cada esporte possui uma necessidade alimentar diferente. Você que está em casa, você que está fazendo, está com atividades menos ativas, né? Você que está muito tempo em casa, a tendência é que você coma menos do que você esteja comendo no seu dia a dia. No seu dia a dia, você acorda, você vai para a escola, volta. Vocês que fazem a escolinha comigo também, é uma alimentaçãozinha um pouquinho diferenciada de quem não pratica atividade física, ok? E por isso que a gente tem que ter cuidado nesses momentos de grandes atividades. Você que faz muita atividade, você que faz muitos esportes, é importantíssimo que tenha uma atenção especial na sua alimentação, tá certo? Aí, nas figuras, a gente vê uma atleta do atletismo, essa moça que tem a prática de correr muito. Nessa foto do centro, a gente tem um atleta de crossfit ou um atleta de força que exige outro padrão de energia, né? Outro tipo de dieta e a natação, tá certo? Natação, muito diferente também do ato de correr. Então, são três padrões de energia diferentes. E tem você que está aí em casa, está estudando, está com menos atividade, mas que vai fazer as atividades dos vídeos, que vai estar praticando também a boa arte de se alimentar bem, ok? Quais são as recomendações, gente, para uma alimentação saudável? A primeira delas é fazer o uso de alimentos in naturas, ou seja, alimentos naturais ou minimamente processados à base de alimentação. O que é esse minimamente processado, gente? São os alimentos industrializados, né? Os alimentos que vêm em caixinha, que vêm em lata, os alimentos que têm embalagem. São os alimentos que têm vários produtos que causam consumo excessivo, né? Causam uma má nutrição à gente e vai trazer poucos benefícios, certo? Além de ser muito calóricos, né? Segunda recomendação, utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequena quantidade, gente. Principalmente ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias, né? Você vai fazer a sua receita, você está muito tempo em casa, eu creio que tem muita gente fazendo o seu bolo em casa, fazendo o seu sanduíchezinho em casa. Então, tenta, gente, nesses momentos, utilizar menos óleo, menos gordura, né? Menos sal, menos açúcar, não vai retirar tudo de uma vez. É reduzir um pouquinho, essa redução, né? Essa redução desses alimentos. Com a prática de exercício físico, ó, é show, já vai trazer ótimos benefícios pra você. Não precisa radicalizar, não precisa tirar tudo. E o mais importante, gente, leva essas informações também pra dentro de casa. Essa aula de hoje é super importante você proliferar ela. Passa pra mamãe, mãe diminui um pouquinho o sal, mãe diminui um pouquinho a gordura. É importante pra gente ter esse padrão de informações, repassando também pros nossos familiares. Tá certo? Anota aí, ó. Depois assiste a aula lá no YouTube, pegue essas recomendações, coloca numa folhinha, coloca lá na geladeira, ó, pra ficar se lembrando. É importantíssimo. Lembrando que não precisa retirar de uma vez tudo. Reduz um pouco, essa redução já vai trazer muitos benefícios pra você. Tá certo? Terceira recomendação é o limite de uso de alimentos processados, né, que são os alimentos industrializados. Reduzir. Reduzir, gente. Quanto menos salgadinho de pacote, quanto menos refrigerante. Você que deve ter muita gente viciada em refrigerante. Reduz um pouco. Não precisa cortar 100%. Vai reduzindo um pouquinho, vai trocando por um suco. Tá certo? E aí continua a informação. Consumindo pequenas quantidades como ingredientes ou parte da refeição. Não precisa ser toda a refeição só refrigerante e biscoito. Começa a inserir um sanduíchezinho, né, ao invés de comer um pacote de biscoito. Então, essas pequenas mudanças são essenciais. Certo? Você vai ingerir menos alimentos processados, vai ingerir mais alimentos naturais, vai se alimentar melhor, vai sentir menos fome, vai conseguir manter um padrão saudável se alimentando bem. E, finalmente, evite os produtos ultraprocessados. Ultraprocessado é um exemplo. É aquele hambúrguer de caixinha, né? Aquele hambúrguer de caixinha é ultramente processado. Tem que tomar cuidado. Aquelas pizzas, mini pizzas, né, feitas de forma ultraprocessada também. Então, vamos evitar, gente, vamos evitar esses alimentos em latas, né, aquelas carnes em latas. Vamos tentar deixar como última opção mesmo. Tá certo? Segue essas quatro dicas de recomendações para alimentação saudável. Como é que a gente pode classificar os alimentos? Tá aí, recapitulando para vocês. Os alimentos in naturas, né, são as nossas frutas, são os nossos legumes, são os nossos alimentos naturais, né, são aqueles obtidos diretamente de plantas, de animais, folhas, frutos, ovos, leite e água. Eles são consumidos sem qualquer alteração após deixar a natureza. Então, eles não precisam de nenhum tipo de aditivo, né, são alimentos frescos, alimentos que nós mesmos produzimos, ou os animais produzem. Mais exemplos, ó, alface, rucla, agrião, manga, banana, enfim, água de coco. Alimentos processados, gente, são aqueles fabricados, né, a partir da adição de sal, açúcar, e os alimentos in natura. Exemplos, legumes, frutas, queijos, pães, são alimentos naturais, mas que já tem um processo de industrialização, mas também são válidos, não precisa tirar totalmente. Agora, o que a gente deve evitar são esses, ó, os alimentos ultraprocessados, né, que são produtos cuja fabricação deles envolve diversas etapas e técnicas de processamento, né. Esses alimentos, eles são altamente bombardeados de substâncias para que eles possam ter validade, né. Você compra hoje, você pode utilizar ele daqui a um mês, dois meses, então são alimentos que contêm muita química negativa para o nosso organismo, certo? E que nesse período de isolamento a gente dá uma vontade, né, tomar um refrigerantezinho. Pode utilizar, gente, desde que seja o uso consciente, né, uma vez, duas vezes por semana, né, não todo dia, não beber como água. Pelo amor de Deus, não façam isso, não use refrigerante como água. Tem sempre um uso mais discreto para que a gente pode, para que a gente possa também desfrutar um pouquinho dos sabores desses alimentos, mais de volume bem menor, use bem menos. como exemplos, você tem o refrigerante, o biscoito recheado, né, gente, salgadinho de pacote e aqueles macarrãozinhos instantâneos, o famoso Nissin, tomar cuidado também, ingerir eles em menos quantidades, se possível até retirar, tá bom? Mais dicas úteis, gente, conheça mais algumas práticas, né, que a gente pode facilitar o planejamento da alimentação de vocês, a partir de hoje, tá certo? Então, ó, aí na mensagenzinha do slide, a partezinha verde, prefiro água, sucos, frutas e saladas no lugar de refrigerantes, biscoitos e bebidas lácteas. Então, reforçando, não vou parar de reforçar nessa aula, alimentação natural, gente, quanto mais natural, mais saudável para vocês. E retorno a dizer também, nesse período de isolamento, até para melhorar a sua imunidade, até para melhorar a imunidade sua, da sua família, prefira alimentos naturais. O informezinho azul, a gente tem, ó, beba água, alimentos também regularmente. Geralmente, bebemos cerca de 2 litros de água por dia, seja na forma líquida ou de alimentos, em dias de treino, de competição ou de atividade, beba mais litros, tá certo? Então, gente, você que está em casa, tem que manter o padrão de alimentação, tem que manter o padrãozinho de água. Esse foi o informe também do nosso primeiro módulo. Quem se lembra lá, aquele módulo que eu ensinei, a boa postura, né? Você, como você estudar em casa, teve também a questão da alimentação e da água. Vou estar sempre relembrando, que é de fundamental importância para o seu corpo, tá certo? Terceiro ponto vermelho, não substitua comida feita na hora, como saladas, sopas, arroz, feijão, legumes refogados, por produtos que dispensam preparação, né? Então, se você já tem a comidinha feita, já tem aquela comidinha natural feita, tá ótimo. Tá certo? Não troca por nissim, não troca por refrigerante, não troca por nenhum outro tipo de comida, tá bom? Acho que deu uma travadinha aí, tia, não sei o que. É, o teu mouse está passando, mas não passou ainda a tela, não. Deu dicas úteis, né? Isso. Certo. Deixa eu colocar aqui de novo. Acho que agora vai. Pronto, passou. Passou? Passou. Pronto. Então, continuando, gente, com mais dicas, né, de alimentações. Prefira sobremesas caseiras. Você pode comer um docinho? Posso. Mas faz em casa, ajuda a mamãe a fazer, pega uma receitazinha na internet, bem simples de fazer, não precisa ser coisa exacerbada demais. Prefira sobremesas caseiras, dispensas industrializadas, tá certo? Feiras de alimentos orgânicos e contato direto com produtos agroecológicos são locais mais baratos para adquirir esses alimentos. Aqui a gente não tem tanto esses tipos de feira, né? Mas nós temos feiras tradicionais. É importante também a gente adquirir alimentos dessas feiras. E o último informezinho verde, alimentar-se em ambientes apropriados, né? Com regularidade, com atenção, coma junto com outras pessoas. Esse momento de isolamento é super importante, a gente está sempre fazendo nossas atividades, desde que elas sejam possíveis fazer com outras pessoas. Faça em grupo, você está em casa, fique mais próximo da sua família e fique mais próximo também nos momentos importantes como o de comer. Coma na mesa, certo? Chame a sua família, se alimentem juntos, esse é o momento de estarem todos juntos, ok? Agora que você já sabe como é que se alimentar de forma saudável, gente, entenda um pouco mais sobre como esses alimentos trazem desempenho, né? Para as nossas atividades físicas. Alimentação e desempenho nos atletas e desempenho também para quem pratica atividade física, ok? Alimentação e esporte. Vamos imaginar aqui um atleta que pratique boxe e outro que pratique ginástica olímpica. Boxe, esporte de contato, de famoso esporte de luta, né? E o a ginástica olímpica é um esporte que exige muito também força, muita técnica, esporte muito difícil de ser executado. Fica a pergunta, vocês acham que a alimentação deles são iguais? O que vocês acham? Pode responder aí no chat. Vocês acham que a alimentação de um atleta de boxe é igual de um atleta de ginástica olímpica? Será que é igual? Ou será que ela deve variar de acordo com cada atleta? Você acha que é diferente um atleta que faz o boxe do que faz a ginástica? Você acha que é a mesma alimentação para homens e mulheres? Homens, mulheres, comem a mesma coisa, tem o mesmo tipo de corpo? O que vocês acham? Respondam aí rapidinho, vou dar uns 20 segundinhos para vocês responderem. A pergunta é, vocês acham que um atleta se alimenta igual ao outro? Ou tem diferenças? Flávio, essa foi justamente a pergunta do Gustavo, agora em há pouco ele colocou aqui no chat que queria saber como é que era essa diferença de alimentação, então... Pronto, está certinho. Vou deixar um tempinho para eles responderem e a gente vai responder junto com eles. Então, gente, notem as diferenças, homem e mulher têm uma estrutura física diferente, os esportes são diferentes, uma pessoa que corre não é igual a pessoa que nada. Então, a gente tem gasto de energia diferente. Então, eu vou responder logo com vocês, está certo? Nosso slide, vamos passar para o próximo. A resposta, gente, é que, para quem respondeu aí que existe, tem que ter diferença, está extremamente correto, está certo? cada esporte, cada tipo físico, homem, mulher, o sexo, vai ter sim diferenças na alimentação, está certo? Uma pessoa mais idosa que pratica atividade física todo dia, você, uma criança que pratica atividade física todo dia, vai ter diferenças. Você tem um tamanho diferente, a outra pessoa tem um tamanho maior, a outra pessoa tem um metabolismo mais lento, você tem um metabolismo mais acelerado, a idade também vai diferenciar, então, tudo isso vai estar dentro do padrão de energia. Uns vão comer menos, outros vão comer mais. Então, seguindo aqui a nossa resposta, o programa alimentar ele varia de acordo com o sexo, idade, estatura, se a pessoa tem algumas doenças, atleta tem doenças, sim, pertence, diabetes, médicos, a modalidade esportiva, a hora do treino, se é pré-treinamento, se é durante o treino, se é pós-treino, se é período de competição, ok? Então, isso significa que os atletas que praticam o mesmo esporte possuem cardápios diferentes, então, um nadador diferencia de outro nadador, ok? Você em casa, você fazendo exercício e a sua mãe fazendo exercício, cada um tem seu padrão de energia, mesmo fazendo o mesmo exercício, a gente vai ter que se alimentar de forma diferente, ok? O que é que pode acarretar, gente? A má alimentação, né? Um atleta mal alimentado, ele vai ter mais riscos de queda de performance, desidratação, perda de massa muscular, queda do sistema imunológico e aumento de lesões. E aí, é onde a gente entra para a gente. Se a gente não se alimentar bem, nesse momento, qual é o principal, qual é o principal, qual é o principal, efeito negativo que isso vai acarretar? A queda do sistema imunológico, que é o que a gente não quer para adquirir o coronavírus. É isso? Então, a alimentação adequada é uma das chaves do sucesso, tanto para o desempenho esportivo, para a nossa saúde também. Certo? E não basta comer alimentos saudáveis, né? Apenas na época das competições e nesse momento também agora. Não adianta, você tem que manter esse padrão durante a pandemia, já deveria ter vindo, né? Evitando o que eu falei lá dos alimentos industrializados, que aí sua imunidade, ó, vai lá para cima. Então, não adianta só comer agora e quando voltar às aulas normais, uma pandemia passar, você voltar a ter mal os hábitos alimentares, né? Nós não temos só o COVID como doença, temos as gripes, temos a dengue, então, tudo isso fortalece o seu sistema imunológico para que você não adquira esses tipos de doença, ok? E quando a gente vai comer, gente, existe três tipos de nutrientes, que são as carboidratas, as proteínas, vitaminas e gorduras, tá certo? Dessa forma, bem simplificada, a gente vai desenvolver esse padrão alimentar, ok? Carboidrato, energia, né? Proteína constrói a massa muscular e vitaminas e minerais regulam as nossas funções corporais como um todo, ok? Os carboidratos, ó, macarrão, né? São as energias, massas, tortas, pães, bolos, carboidratos, frutas, douros, é a nossa principal fonte, ok? Mas temos que ter cuidado, em excesso, o carboidrato vira gordura, a gente não pode extrapolar na ingerda de carboidratos, ok? Proteínas, são as carnes, né? Peixe, frango, gado, ovos, leites e derivados do leite, e orgute e queijo. Proteínas, elas recuperam a massa muscular, né? Treinei, fiquei dolorido no outro dia, é necessário que eu tenha tanto carboidrato quanto proteína para a gente manter a massa muscular ou aumentar ela, nunca perder. E as vitaminas e minerais, né? Para regular as funções do nosso organismo, muito importante nesse momento de imunidade, De controle de imunidade. Por isso, ingerir sempre frutas, saladas e legumes. Alimentos também em fibras, né, gente? As aveias, né? São ótimos também para regular a nossa ingesta, principalmente de carboidrato, ok? Aveia, super importante também para complementar aqueles padrões. Aveia faz parte dos carboidratos. E aí, gente, não é mágica, né? A alimentação sempre vai ser adequada. Não adianta pensar que os atletas, que nós praticamos de atividade física, temos comprimidos mágicos e vamos transformar nosso corpo, nossa imunidade de uma forma mais rápida de um dia para o outro. Temos que ter tempo, né? Regularidade é tudo. Não é de um... Essas mudanças de hábitos, né? E essa inserção de hábitos na sua vida leva tempo. É difícil no começo, mas depois passa, passa, passa e você vai estar, uma hora para a outra você se transforma, você, vixe, estou comendo isso aqui, nem comia antes, está tão bacana e tal, não gostava, certo? E o mais importante disso tudo é que as dicas valem para todas as pessoas. Tudo que eu estou falando aqui serve para todos os tipos de praticantes, de atletas ou não, de pessoas que estão iniciando a sua prática de atividade física, que estão reconhecendo que estão precisando, principalmente nesse momento de pandemia, que é muito importante. Começa agora e mantém esse padrão de treino, esse padrão de alimentação para o resto da sua vida que vai dar tudo certo, vocês vão ter um padrão de saúde bem elevado. Para quem não conhece, esse é o Bolt, esse é o homem mais rápido do mundo, gente. Ele faz 100 metros em menos de 10 segundos. E aqui nesse relato, ele fala em uma das Olimpíadas em que ele bateu o recorde que ele comia aqueles nuggets de frango frito no óleo e tal. E depois de sete anos nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, ele trocou esses nuggets por inhame, que é a nossa batata. Então, só para você ter uma ideia, no começo ele comia mal e conforme a idade, conforme ele foi envelhecendo, ele foi comendo melhor. Ou seja, ele manteve um padrão de melhoria de dieta e conseguiu durante 12 anos ser o homem mais rápido do mundo e ainda até hoje. Então, ou seja, a dieta, a alimentação do Bolt fez com que ele conseguisse manter o padrão de treino dele, tá certo? E de resultado. Isso é que é o mais importante, certo? Fica a dica aí quem quiser pesquisar um pouquinho sobre o Bolt. É muito bacana. Vou passar um vídeo também depois para vocês, sugestões de vídeo. Eu acho que nas férias vocês receberam, acho que tem nas atividades de férias de vocês um filme do Bolt. Quem assistiu aí, está de parabéns. Isso aqui é uma atividade que eu vou fazer, vou mandar para vocês, tá certo? Rapidinho, depois eu mando, mas aqui a gente vai fazer juntos, né? De acordo com o que a gente aprendeu nessa aula, correlaciona os alimentos, ao seu grupo principal. Nós temos de um lado carboidratos, proteínas e vitaminas. Você mesmo pode fazer aí, pode colocar no chat. Vamos falar com os carboidratos. Quais são os carboidratos dessa segunda fileira? Peixe, alface, iogurte, batata, cenoura e arroz. Coloca aí no chat carboidratos. Coloca carboidratos, coloca do lado. O que é que correlaciona carboidratos? É peixe, é alface, é iogurte, é batata, é cenoura, é arroz. Proteína, coloca também aí, proteína é peixe, é alface, é iogurte, é batata, é cenoura, é arroz. Vai correlacionando aí, que já já a gente vai saber quais são os corretos. Vitaminas, vitaminas e minerais. É peixe, é alface, é iogurte, é batata, é cenoura, é arroz. Dá em 15 segundinhos para vocês terminarem. Estou aumentando aqui o tempo, tia, vai dar certo, não terminar em cima da hora, viu? Então, gente, carboidratos, proteínas e vitaminas são substratos energéticos essenciais para a gente. 5 segundinhos para vocês terminarem aí no chat. E aí agora, vem a nossa resposta. Setinha do carboidrato, batata e arroz. Quem colocou o carboidrato como batata e arroz, está de olho aí na aula, está prestando bem atenção. Proteínas, peixe e iogurte. E as vitaminas, alface, cenouras, né? Carboidratos são as massas, lembrando, macarrão, batata, arroz, pães, certo? Proteínas, são as carnes, gente. O que é que tem de carne aí? Derivados do leite, né? Proteínas, peixe, carne, peixe, iogurte, que é o derivado do leite. Vitaminas, estão nas nossas leguminosas, né? Alface e cenoura. Então, para refletir, rapidinho, se você ainda não pratica atividade física, está na hora de começar. Isso é um recado, né? Muitos estudos apontam que a prática esportiva promove inúmeros benefícios para a nossa saúde. Quais são eles? Redução de riscos de doença, melhora na formação de um indivíduo, diminuição do estresse e do nível de ansiedade, que foi nossa última aula, né? O bloco 2 de atividades. É a proteção dos ossos, articulações e manutenção de uma vida saudável. É fundamental, gente, a prática de atividade física da infância até o envelhecimento. Então, você que começou agora, com certeza não vai parar no decorrer da sua vida adolescente, da sua vida adulta e da sua vida idosa, tá certo? E não existe exercício ideal, gente. Aquele que você se movimenta, aquele exercício que você gosta, é o exercício que você vai levar para a vida toda. Não esquecer de beber água, mais uma dica. E para a gente fechar, gente, a nossa conclusão, né? Para que a gente tenha um bom desempenho nos treinos e nas competições, os atletas, os indivíduos que praticam atividade física nesse momento em casa, devemos ter um lado especial com a nossa alimentação. Ingerir alimentos saudáveis e diversificados. Não vamos, lógico, nos excluir dos alimentos industrializados, mas vamos inserir eles pouco na nossa dieta. Vai ser bem melhor para a gente. Não somente os atletas, nem somente os praticantes de alto rendimento necessitam de alimentação equilibrada. Nós também precisamos para nossas vidas diárias, nosso trabalho, nossos estudos, certo? Segue essas dicas, gente, e é possível que ter uma alimentação que garanta energia para o nosso dia a dia, tá certo? Tia, se tiver alguma dúvida, me repassa. Está faltando aí um minutinho. Flávio, chegou uma dúvida aqui, eu não lembro se na outra aula a gente já chegou a comentar isso, mas chegou a dúvida aqui. Perguntando se eles, né, do sétimo ano, podem frequentar a academia ou se ainda é cedo. Uma pergunta do João Pedro. Pronto. Foi feita na outra aula, também foi respondida, a gente faz de novo agora, tia, não sei se foi no sétimo, acho que foi no sexto, mas a gente respondia, a prática de exercício em academia é altamente recomendada para qualquer faixa etária, tá certo? Existe academia até para crianças, engateando, até para neném, academia kids, né, um novo ramo de academias, então não existe faixa etária, a prática de atividade física em academias vai desde as criancinhas, né, só não recém-nascer, mas a criança começou a engatinhar, já pode fazer exercícios físicos sim, né, sob a orientação do profissional da educação física, tem que ter isso como em mente para que você não faça exercícios além da sua capacidade física. Então você vai para a academia, vai fazer exercícios com o próprio corpo, não vai colocar ainda sobrecargas demasiadas, pesinhos leves, então sim, pode sim frequentar atividade física desde que seja orientada do início do treino até o final do treino por um profissional de educação física, tá certo? Beleza, eu vou aproveitar, né, que o nosso tempo está se esgotando, é lembrar a galera que não deixou a presença ainda, deixe sua presença e quem está assistindo pelo YouTube, o código de hoje é 7DC04, vou repetir, 7DC04, beleza? Pode se despedir da galera, claro, o nosso tempo está estourado. Show, tia. Então, galerinha, se despedir rapidinho aqui de vocês, espero que a aula tenha sido bastante produtiva, dá uma olhadinha no YouTube depois para relembrar, às vezes a gente passa um pouquinho rápido as informações, mas a aula vai ficar gravada, dá uma olhadinha lá, em breve nós estaremos de volta, para a quadra vai ser, de novo, a nossa palavra mestre nas aulas de educação física, tá certo, gente? Então, um forte abraço, um abraço virtual do tio Flávio, que vocês tenham uma ótima semana. Valeu, pessoal, tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau, tchau. E aí